Oi! Oi! Bom? Bom! Então, eu sou sua vizinha. Oi! Onde eu tô morando? Eu nunca te vi! Pera, é verdade? De quem? Não, eu sou a vizinha. Eu sou a vizinha. Ah, graças a Deus, você tá vendo ele não morar perto do Esponja. Nada contra o Esponja, você é meio doido. Ele não gosta de velho. Oxi, mentira que eu não matei aquele velho. Ele tá vivo com o vídeo hoje. Mas você bateu. Enfim, onde você mora? Eu já sei seu nome, você é meio famoso aqui na cidade. E é? Eu sou meio ruim, na verdade. Esse é o famoso. É o Mata Velho. Gente, esse não é aquele cara que bate em velho? Que tão falando na cidade? Bate velho e rouba os outros. Eu vou bater, não sei se esse cara... O que é isso? Doi! Ai! 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 É estranho, ok. Como que é seu nome? Meu nome é Ruiva de Lara. Tudo bom com você? Prazer. Prazer, Ruiva. Eu sou o La Jota, bom? O La Jota, bom, tá bom. Então, eu, na verdade, sou a sua vizinha ali de trás. Vamos lá pra ver, vamos lá pra ver. Isso, eu sou no B23. E essa casa aqui eu não sei quem mora ali, mas... Ah, essa aqui? Essa aqui? Isso. Mas é parceiro, né? Mora perto do lixo. É... Sério? Você não viu o lixão? É, não. Então, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Eu falei com o prefeito e ele falou que aqui, tipo, era um lugar bom e ele... E você fala que o quarto do lixão? Não, aqui é o terreno mais tralha que tem, ó. Aqui é minha casa. Aqui é o terreno da Sam, se não me engano. E aqui é o lixão, ó. Tá, quem é Sam? É sua amiga? Vizinha. Não sei quem é, não. Só sei que é vizinha. Tá bom. Então, aqui é o lixão. É. Ótimo. Tinha mais coisas, só que alguém coletou tudo do lixão, acho, pra si próprio. Porque o governo não foi, não. É, ok. Mas eu tô vendo que a cidade tá evoluindo bem, né? Então, prazer. Que bom que a gente mora na mesma quadra e tô tentando fazer amigos, porque eu cheguei hoje aqui na cidade, eu perdi meu avô e cheguei hoje aqui. Ah, relaxa, ó. Tamo junto. Prazer, ó. Qualquer coisa, pode me chamar e já deixa a dita. Não confia no Foca e nem no Tex. Eles querem roubar sempre. Tá, então se aparecer alguém... Não, não, não. Não, não. Foca no esponja, eu falei errado. Foca a gente boa. Foca a gente boa. Foca a gente boa. Então, se aparecer o esponja, eu sei quem é, né? E mas se aparecer outra pessoa, então, é o que? É o que? Camisa azul que tem um amor na roupa dele. Ah, assustei. Vai vir com papinho de pirâmide, roupa, essas coisas aí que ninguém quer cair. Tá, tá beleza. Então, eu vou tomar cuidado, hein. Obrigada, LJ. Fechou. Tamo junto, tamo junto. Falou, falou, falou. Pessoas novas na cidade. Pessoa, mano, pela pessoa nova. Deixa o gostei aí, se inscreve Porque se vocês quiserem muito, a gente pode trazer mais pessoas Mais youtubers pra cidade de Tralha, tá bom? Se você que é youtuber aí que tá vendo o vídeo Pode mandar uma mensaginha também Agora, Ana Tava falando com o Sponja aqui, por causa que ontem eu fiz a minha casa E eu pedi pra ele conseguir um atrio pra mim É que na real, eu tô fazendo aqui Minha casinha, aqui na minha casinha Que eu fiz o último vídeo, eu quero ter um localzinho Pra anotar as minhas ideias, eu tenho muitos planos pra fazer aqui E é por isso que eu já comecei com uma casinha pequena Muitos podem estar julgando a minha casinha pequena Uma casinha meia boca, perto do lixão Mas é pelo contrário, eu penso grande Aqui é uma casa provisória Eu quero ir pra parte rica da cidade Juntar dinheiro e dominar tudo E é por isso que essa casa vai ser importante E aí, Aldi, gostou da minha casa nova? Bom dia, na verdade, boa tarde já, né? Tarde, tarde Gostei da sua casa aqui Ela parece uma mongos ou eu tô meio louca? Cara, eu tava pensando que ela parecia uma letra pêspara pra pensar, né? É verdade, é verdade Ah, deixa eu te perguntar, você conhece algum vidraceiro? Na cidade? Vidraceiro? Exato Mano, eu respondo se você der um mergulho na piscina Essa piscina não vai me matar não, né? Não sei, tem alguém que testar Vai lá, vai lá Ei, tô aqui Boa, boa, segura Tá, a agulha tá quente, entendeu? Tá bonzinho Ah, bom, só tem Então é porque eu não sei... É que foi o Foca que fez E eu acho que ele não estudou pra isso Então eu não sabia se podia nadar Então alguém tinha que testar, né? Ó, tá um desnivelamento aqui, ó Tá meio estranho Eu não sei se era pra dar assim Tá bom Vou te mandar o papo Que acho que não Acho que faltou verba aí pra terminar Ô, Duda Dá um pulo ali pra testar Dá um pulo ali pra testar se tá boa Eu não vou morrer não Ele não morreu Eu acho que você não vai morrer não Eu morri Vai lá, não pensa não Não, não Eita, ó Aqui tá fundo Aqui tá fundo Aqui tá fundo Cuidado pra não se afogar Mas tá seguro, né? É, tá seguro Mas é que eu acho que não tá muito seguro, não Não, mas se duas pessoas sobreviver Eu acho que quando eu tentar nadar Eu vou sobreviver Porque eu não sei nadar Ah, então tenta lá O cara vai tentar lá Tá bom, vou tentar É, só não vai lá pro fundo não Que lá, lá, lá Cuidado Não, tô conseguindo Tô conseguindo Cuidado 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Gente, gente Você tá bem? Tô, tô, tô É que eu nunca natação antes Desculpa Eu nunca fui dos navios Tá Ó, cuidado, hein Cuidado Pra você não for nadar sozinho Você cai ali Ninguém te vê Não, mas Vocês são gente boa Vocês me salvou Quer saber? Eu tenho uma coisa pra vocês O chapéu que vier aqui Eu vou doar pra um de vocês Vem uma bandeira Quem que é a bandeira aí? Quem que é? Quem que é a bandeira? Esse negocinho aí? É, foi o que veio Deixa eu testar aqui Nossa Eu não quero Você tem chapéu já, né, Duda? Peraí, eu posso melhorar ela Peraí, peraí Fica aí Fica aí Ok, ok Meu Deus Você tem só um, dois chapéuzinhos Eu vi um esponja que é pra fazer o vidro Ah, não De novo? Sim Ah, não De novo? Ó, eu tô falando Eu vou pegar esse galopo Melhorou Agora tem cor Melhorou É verdade Como é chique Mano, alguém vai querer esse presentão aqui, então? Ó, eu quero Três esmeraldas Ah Eu quero Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Você sabe alguém que tá contratando? Quero arrumar um emprego Um emprego pago Então, eu tenho um emprego aí, mas não sei se ele é muito Manda o papo, manda o papo Mas tá disposto a qualquer coisa Conheço, Tuguin? Conheço Então, ele tem uma fazenda lá que ele dá dez esmeraldas por semana Que? Ó, galera Peraí, onde fica o Tuguin? Acho que é o meu vizinho Onde você mora? Ah, você é a casa que tá uma esponja quebrando vidro, né? Eu sei, obrigado É Mano, vim trocar uma ideia Eu já vou agora, então, ter o meu primeiro emprego Objetivos estão sendo concluídos aqui a todo momento Aqui que era a casa dele, né? Eu vi esponja quebrando vidro com mais alguém, mas eu não lembro quem era Tá, então o Tuguin é esse daqui ou esse daqui? Ou esse daqui? Talvez esse? Não tem como eu saber Mas o Tuguin não tá na cidade, tem que achar alguém agora Eu vou arrumar um emprego Esse é o meu objetivo de hoje LG, LG Oi O povo tá combinando ali de bater em mim Dizendo que eu matei velho O velho tá vivo Dez pila Eu limpo sua barra Eu tô procurando emprego Eu não tenho dinheiro Peraí, então Já volto Calma aí, então Ô, pessoal Ô, pessoal Posso dar uma palavrinha rapidinho? Peraí, porque não me parece prazer Eu sou o Lajota Eu soube que tem uma galera querendo bater, linchar, roubar, prender o esponja Alguém quer fazer isso? Eu pago Eu pago Três esmeraldas na minha mão agora Falando onde ele tá Não pago mais Não, tá muito Atrás de você, atrás de você Você já viu Vão ter que pagar Vão ter que pagar Já viram, papaganda Não, não, não Não, mas Ô, esse Lajota Ele só quer Eu achei que ele ia me pagar Isso aí, desesperado, falando Ô, gente Aqui, assim Não, aqui, assim Eu tô procurando emprego Alguém tem um emprego aí? É, por enquanto Ah, peraí, peraí Eu quero falar contigo Eu tenho um emprego perfeito pra ti Tá bom Nós já falamos Alguém tem um emprego Que vai pagar mais que o dele? Ué, mas eu nem sei Quanto dele vai pagar Mil a semana Quê? Mil a semana? Porra, nem tenho, mano Não, peraí, quando você vai pagar? É, eu vou pagar cinco Não, não tenho Alguém paga seis? Alguém paga seis? Ó, ó, alguém paga seis? Ó, sem dançar Sem dançar PVP Sem investigar Sem onde o Spor já tá Alguém paga seis? Alguém paga seis? Eu pago dois Ó, Faca, vamos conversar lá do emprego? Bora começar Mas, mas... Peraí, Faca, a gente tem que falar com o prefeito Peraí, que é o prefeito Eu Ô, meu casa Bom, prazer Prazer conhecê-lo Prazer é o A prefeitura logo, logo vai emitir uma lista de trabalhos que a gente vai precisar Pra manter a cidade em ordem e pra ajudar a construir ela Eu vou colocar uma placa em algum lugar, provavelmente aqui na praça Pra informar todos vocês Então, quem se for precisar de emprego e dinheiro Eu vou prefeito Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, mas não só sombra E aqueles empregos meticulosos, ilegal, assim, por detrás da lei, assim, que ninguém pode saber Mas você precisa que seja feito Eu tô... O quê, aí? Ô, 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 você é sovou foqueiro Olha, não tem nada, não, ilegal Quem usou ouviu ilegal, ele falou pastel Que maneja Que abriu uma barraca de pastel aqui Nós... nós se encontram por aí, então Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mano, já arrumei o contato do nada Eu arrumei o contato Ô, ô, Foca Vamos lá me contratar, Foca Eu já vou te contratar, deixa só falar com o prefeito. Eu vou para a piscina enquanto isso, depois você me conta a minha piscina. Tá, tá, cinco minutos. Eu acho que eu vou ter um emprego, eu acho que eu vou ter um emprego, mano. Oh, na moral, bom demais, eu sei que já falei, mas novamente, merece, né? Desde que eu gostei, se inscreve. Oh, tá muito boa essa série, não tem como. Mano, passou um tempinho, ficou até frio, fui botar um moletom do Lajota. Quem quiser comprar por tempo ilimitado, primeiro link da descrição roupas do canal. Agora é o seguinte, mano, o Foca não apareceu, não gritou na minha orelha. Então eu vou tentar achar ele, eu quero o meu emprego, hoje eu quero o meu emprego. E aquele negócio do prefeito foi interessante também. Olha isso ali, opa, opa, você vai acudir na minha casa, você não veio? Não, peraí, eu quase morri te procurando, Lajota, na moral. Não, peraí, 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 eu peguei o emote novo também, peraí, fica aí, não se mexe. Pronto. Foca, tava te esperando aqui na situação, me conta. Então você vai usar o mesmo que o meu? Não, pronto, para falar. Para, deixa eu contar aqui, então, para falar. Dá, 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 dá. Então, é que eu quero descansar também, eu estou um pouco cansado aqui. Lajota, tem uma proposta muito top para ti de emprego. Você é bom no PVP? Eu? LGJ é ganhador UFC Invicto. Prazer, você não me conhece, mas de onde eu venho? Já ganhei torneios de combate contra outros influenciadores da arte. O quê, não é possível, é contigo mesmo que eu preciso falar. Gente, que fala mó esclachado, né, gente? É o seguinte, preciso de proteção. Preciso de um pouco de proteção, porque eu estou afim de... Eu vou tentar leiloar um bloco de diamante. E eu preciso meio que de uma proteção, porque eu tenho certeza que algumas pessoas podem tentar me roubar. Estou entendendo onde você quer chegar. Deixa eu ver se eu entendi aqui, deixa eu ver se eu entendi aqui o negócio bonito. Eu errei, eu errei. Era antes de pensar, mas... Fiz que não aconteceu isso. Fiz que é isso. Foca, você quer que eu proteja o seu leilão, correto? Exatamente. Então, mas o que me pede de eu rompar também? O que você vai me pagar? Eu só moro um pouco para longe, que tem certas pessoas nos observando, achando que eu não estou vendo ele. Oi, fantô, vizinho. Oi, LG. Eu estou interessado nesse leilão aí, porque eu estou escutando. Ah, já que você está interessado, é o seguinte. Eu estou com isto daqui para leiloar. Eu estou com um bloquinho de diamante, coisa top. E aí eu queria leiloar ali na praça, mas só que como vai ter muita gente, eu estou com muito medo de alguém criar uma... Uma confusão, foca, foca, eu estou entendendo onde você quer chegar. Você tem um artigo de valor e você quer manter esse valor nele e a sua vida também. E você está procurando a pessoa certa. Eu sou capaz da situação. Mas, 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 mas... Eu preciso me alimentar. Quanto você vai colocar na carteirinha do Mano La Jota? Olha, vamos, vamos fechar o seguinte. Ah, ah, ah. 30%, 30% do que for arrecadado no leilão é teu. Foca, eu acho que tem que ser, tem que ser 20%, porque 10% vai ser a taxa para o banco. Você não pode fazer uma transação assim. Não, 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 pode ser, pode ser. Não tem banco nessa cidade, não tem banco. Ué, você esqueceu que agora eu sou o ministro da Economia? Você não pode fazer um leilão assim. Pera, mas se você é o ministro da Economia, por que não está vendendo um banco aqui? Exato, cadê o banco? Como é que a gente vai ter verba para construir o banco se as pessoas vão ficar assustando imposto? Então, mas pelo contrário, mano, não sei se você ficou sabendo, mas eu fui decretado como ministro da aposta e leilões. Então ali no meu gabinete que está para ser construído também assim como o seu banco, estou falando que não precisa pagar taxa, não. Ih, aí, 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 aí. Você tem certeza disso? Eu vou conferir a sua maçã com o prefeito. Eu vou lá ver se o banco está lá, calma aí. Exato, ele não tem banco, ele ainda não construiu. Pera aí, deixa eu conversar com o Panto rapidinho. Panto, Panto, vem cá, vem cá, libera essa panóis. Eu tenho uma coisa boa para tu, libera essa panóis, faz a boa que você vai ser recompensado, tá bom? Tá bom, ele, tá bom, mas... Obrigado. Relaxa, só confirme, eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho, amigo de lixão, amigo de lixão. Isso é coisa do governo, não posso ficar abrindo essas verras para essa exceção aí toda hora, não, tá? Mas, não, é só essa, mas você nem estava aqui, você não ia fechar dormindo, você nem viu, tá bom? Tá bom, tá bom. Ô, ô, foca, então, como o banco ainda não está construído, eu decidi que eu não vou começar a tratar disso agora. Então, eu não estou sabendo do nada, do nada. Ó, ó, foca, 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 foca. Ué, você quer reclamar ou fazer o imposto, foca? Ah, já, ó, já ali... Tá bom, tá bom, não. Mano, foca, o importante é, eu consegui dar uma aliviada na sua barra, agora é hora de fazer a minha coisa comigo, né? Vamos fazer aqueles 30% virar 45? Olha, não estou vendo nada, isso não está para você. Não, 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 40% talvez, mas 45 não. Talvez não, mas certeza, 40 anos para por aqui. 40%? Assim, cara, pensa comigo, mano, você está ajudando um amigo, o amigo está te ajudando, você não foi taxado de imposto, ó, livre essa pra tu, cara, vamos combinar aqui, eu te ajudei nessa. Não fui taxado de imposto, né? Eu estou ligado, eu não sou tão otário assim, Alívio. Tu vai, puxa o peito com o cantinho e depois o peito volta, bonzinho, do nada. Eu não estou ligado, 40%... Mano, mano, 40% fechado, mano, fechado. Então, quando que vai com o pagamento adiantado? Não, não, como assim adiantado, não sei nem... Faz assim, pela minha segurança, adianta pelo menos uma esmeralda, só posso saber que, no pior dos casos, tem uma esmeralda. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, mas essa esmeralda já está contando com o pagamento dos... Ah, não, beleza. Tá, ó, pega aí. E quando que vai rolar essa situação aí? Agora, eu vou tentar chamar o povo agora pra leiloar esse bloco, antes que o pessoal fique, sei lá, mais rico nessa cidade, porque o que já está acontecendo... Faz assim, então, vai chamar o pessoal, me chama daqui a pouco, que eu vou lá pegar uma armadura com umas coisas pra estar pronto pra situação, tá bom? Ah, perfeito, então, perfeito. Vai lá se aprontar. Então, bora fazer o seguinte, tu vai se aprontar pra ficar pronto pro combate, né? É. Tá, então, quando tu estiver pronto, eu começo o leilo. Porque eu não vou começar o leilão sem tudo estar pronto pro combate. Mas vai chamando as pessoas, já tem as coisas, não demora. Ah, ok. Ó, já que eu vou ter que proteger o leilão, vamos ver se o Fanto ajuda a nós aqui, ó. Ô, Fanto, coloque em casa. Ô, Fanto, LG, então, queria falar contigo. Entra aí, entra aí, entra aqui no porão. Mano, então, eu fui contratado lá pra proteger o leilão do banco, você quer ir comigo me ajudar? Ah, não sei se você viu, LG, agora eu sou o ministro da economia da cidade. Peraí, sussurra, então, sussurra, então, como assim? Então, eu cuido de todo o dinheiro que vai circular nessa cidade, eu vou ser tipo o banco. Eu posso literalmente imprimir dinheiro. Não, eu não sou o banco, eu sou o cara que cuida do banco, entendeu? Cara, deixa eu fazer uma proposta, uma proposta amigável. Você gostaria de marcar uma reunião comigo amanhã pra discutir assuntos de negócios trabalhísticos do seu interesse e do meu? Então, LG, é justamente por isso que eu ia falar contigo, porque na época que eu era pobre aqui na cidade, todo mundo me ameaçava, me embatia, e você foi a única pessoa que, mano, que foi amigável comigo. Você parou de ser pobre já? Bem, eu sou o dono do banco agora, né? Eu vou ficar rico em algum momento. Você tem um ponto. Bom, a gente tem isso que ia chegar, então. Que tal o seguinte, conversamos amanhã numa sala de conversa que eu vou criar aqui pra nós, pode ser? Pode ser, então a gente vai conversar amanhã, porque a gente tem muita coisa pra resolver, LG. Isso, mas me tira uma dúvida, você vai me ajudar a proteger o leilão? Peraí, você quer ajuda pra proteger o leilão? Aquele lado do foco que eu vou falar? Como pagamento de uma armadura de ferro. Eu já tenho uma armadura de ferro, mas eu te ajudo, LG. Você me ajuda a olhar. Beleza, deixa eu fazer minha armadura, então, que eu não tenho. Não, inclusive, eu tenho até um machado aqui, vai ser fácil. Então, eu vou fazer um machado aqui pra mim também, então. Peraí, você quer um escudo? Eu quero, eu quero. O escudinho é bom, né? Deixa eu fazer aqui pra nós dois. Tó, pega aí. Vamos lá encontrar o foco agora, então, que nós tem que proteger o leilão pra ninguém chegar perto dele, e daí eu tentar ganhar uma graninha com isso, mano. Fanta, eu tô sentindo que as coisas estão começando a mudar pro nosso lado. Nós vai prosperar, nós vai prosperar. Peraí, peraí, desculpa, eu não ouvi. Você pode repetir? Dez esmeraldas. Ah, entendi. Não, tô de volta aí. Obrigado, obrigado. Pô, vale a pena. Eu vou levar uma machada aí. Dez esmeraldas? Pode, é bonito. Mano, duas esmeraldas, o máximo que eu pago. Pegar, largar, vai querer, vai querer. Duas esmeraldas, duas esmeraldas. Três. Duas e o Dona Epi faz uma dança. É o quê? Você tá sendo vendido, Dona Epi. Duas e o Dona Epi faz uma dança. Quero ver. Eu danço também. Dona Epi, dança, Dona Epi, dança. Vai, dança, fã, dança todo mundo, vai. Vai, dança todo mundo, vai. Eu quero ver se ele requebra até o chão. Foi até o chão mesmo, foi até o chão aí, ó, requebrada. Ele foi, ele ficou, né? Vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, duas esmeraldas, né, então. Peraí, vem aqui pro canto, vem aqui pro canto. Vamo, vamo. Eu paguei segurança pra vigiar o bloco de diamante e tá ali dançando no meio da praia. Ah, duas esmeraldas, obrigado. Fica pro leilão aí que vai ser bom, tá? Sou contratado pra ser segurança daqui. Gente, comprei o chapéu, deixa descuração na minha cabeça, que bonitinho. Eu vim aqui pro leilão pra ser segurança, mas eu também comprando uma coisa. Cadê? Eu tenho que chamar o Bruninho. Cadê o Bruninho? O chefe é para eu conseguir você para proteger você ou proteger esse bloco? Não, protege o bloco. Eu não sou importante. O importante é que o bloco. Tá bom, pronto. Protege o bloco. Esse bloco, hein? Estou protegendo aqui. Relaxa, relaxa. Quem vira um bloco vai morrer. É o leilão. Não, não. Fiquei sabendo que o bloco de diamante era de graça. Como que é história? De graça é sua presença. O bloco é no leilão. Não, rapaz. Na real, eu só fui contratado para proteger. Eu não sei quanto custa não. Às vezes é de graça mesmo. Ah, então eu já posso levar. Ah, sai perto do bloco. Sai perto do bloco. Sai perto do bloco. Pega a TNT, Fanto. Pega a TNT. Ninguém chega perto do bloco não, senão a gente vai explodir tudo aqui. Sai ladrão. Sai ladrão. Vai para a parte pública. Vai para a parte que o povo vai sempre atrás do bloco. Exato. Fica aí na rua, todo mundo. Não está passando o carro. Aproveita e fica aí. Eu, pô. Ô, 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 ô. Foca, eu posso dar uma palavrinha para todo mundo do leilão rapidinho? Pode, pode. Fica à vontade, segurança. Pessoal, pessoal, venham cá, pessoal. A, 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 não estão perto. Não estão perto. Aqui, ó, para quem não sabe, prazer, meu nome é Lajota. Um dos seguranças aqui do leilão. Quem precisar de algum serviço de segurança, roubo, encomenda de assassinatos, qualquer coisa assim, qualquer coisa assim que dá dinheiro. O que vocês quiserem? 50 esmeraldas. Estou roubando todo mundo aqui, só apagar. Quanto é que você quer para roubar um leilão? 50 esmeraldas. Qualquer coisa que quiser roubar 50 esmeraldas. Ô, chefia, era só isso que eu queria falar, tá bom? Eu vou descer lá com todo mundo para o peito aqui. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Todo mundo vai para trás. Eu estava procurando o dono do que vai leiloar o chapéu, ele já está vindo aí. Esse daqui, para quem não conhece, é o Prunin, ele é o nosso segundo leiloeiro. Seguinte, eu estava na mineração muito árdua, eu estava matando muito, 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 muito mob e eu acabei dropando um item muito raro que é esse saquinho aqui. Ele pode parecer normal. Não se aproximem, não se aproximem. Ele é um saco de chapéu épico. Eu não tenho ideia do que pode vir isso daqui, mas eu dropei muito, muito, muito dos outros chapéus e esse aqui foi o único que veio só um, então eu estava querendo vender, não sei se alguém está interessado. Já é super raro, gente. Já é super raro. Pago três. Oito e um diamante. É, ele tem razão. Doze esmeraldas? Quinze esmeraldas. 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 Mano, eu estou rico. Eu estou rico. Eu vou ganhar 40% de quinze esmeraldas. Segurança. Se retirar aí, para trás. Oh, 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 oh. Circulando, circulando, circulando. Circulando. É, é, é. Roubaram. 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 Quem foi? Roubaram. Oh, segurança, eu vi quem foi esse. Foi um pronto. Foi um pronto. Foi um pronto. Segurança, foi esse cara aqui. Foi esse cara aqui. Quem foi? Quem foi? Fã de rosa. Fã de rosa. Eu vi. Eu vi. Eu vou matar quem roubar o pronto de diamante, hein. Eu acho que isso foi premeditado. Por que tinha um cara atrás tirando foto na hora? Eu acho que isso foi combinado, hein. Exato. Não, os dois sumiram. Os dois fizeram crime e sumiram aqui. Cadê o Uchi? Peraí, quem que estava com ele? Era o cara de verde e o de rosa. Ali, ó. Ali no canto. É o Mert, é o Mert e o Tuguin. A gente já está fugindo. Calma, gente. Por uma boa taxa, nós vamos atrás dele depois, tá bom? Não, não. Esse pegou alguma coisa? Não, não. Não, não. Ah, então continua aí, não. Deixa eles lá. Por questões de segurança, eu e o Phantom teremos que ser seguranças um pouco mais agresivos. Então, por favor, respeitem a limitação da área aí, ok? 20. Dou 20. 20 por move ali, ó. Ou para o Jackson, não sei. 20. Dou ali duas. 25. Meu Deus. Eita. 25 esmeralda. Meu Deus. 30. Vocês têm dinheiro? Vocês têm dinheiro, velho. Mano, eu queria tanto que viesse um chapéu ruim. Não, o que é isso? Olha o cara. Eu vou te expulsar do leilão já. Segunda vez. 29. 29 por move. Alguém dá mais? 30 dele, ó. Não. 30 por move. Dou uma. Dou-lhe duas. Três. Vendido por move. Parabéns, Bruni. É isso. Um por move. Move conseguiu levar o... Vem aqui atrás do palco pra gente negociar. Vem aqui atrás do palco pra gente negociar. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que era justo o smoothie abrir aqui na frente todo mundo pra gente ver se valeu a pena. Verdade. Abre agora. Não, não, não. Abre agora. Tem que abrir. Tem que abrir. Abre. 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 Protege, LG. Protege quem estão trocando lá. Protege. Protege quem estão trocando. Aí, aí. Foi. Será que vai vir? Abre. Foi 30 esmeraldas, né? Vem aqui no palco. Vem aqui no palco. Sobe no palco, sobe no palco. Foi 30 que eu vi, tá? A taxa é de 40%, tá? Osmovie vai querer abrir o... O chapéu. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre, abre! Eooo, oi, esse é da hora. Usa ele pra nós ver. Usa ele pra nós ver. Usa ele, usa ele. Usa ele. Usa ele. Usa. RGB. Oiii. Oooooos. Estilo. 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 O cara tá vestileira. Vem falar que vem aqui com jumping. Bonito, bonito. Mas é o seguinte, vamos agora para o nosso leilão do bloco de diamante. Nove. É seu ou... Eu dou onze esmeraldas aqui, ó. Opa, onze esmeraldas possivelmente de vento ali. Alguém ainda mais? Doze, 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 doze. Opa, doze esmeraldas, vinte. Quem deu, louco? Já começa a... Eu ouvi a palavra de extração. Tô de olho. Eu ouvi o cara da foto falando de extração. Se vier, nós vai bater. Trinta e uma para dar sorte. Encantada. Encantada. Mano, esse cara é muito rico. Trinta esmeraldas. Doze, doze. Alguém ainda mais, alguém ainda mais. Doze, três. Vendido por o senhor Mente de Vento. Ele adquiriu um bloco de diamante desse servidor. Carabéns. Só não mata ele. Só não mata ele. Não pode matar ele. Para de quebrar, para de quebrar. Tu vai dar proteção aqui. Peguei, 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 peguei. Joga aí trinta esmeralda para o pai. Tá na mão. Obrigado, obrigado. E segura aí, ó. Peguei aqui. Calma aí. Você quer uma escolta até a sua casa? Tá tranquilo? Como que é? Não, tá tranquilo. Ô moço, onde é que você mora mesmo? Desmariaram o homem ali. Onde que você mora? Eita. Relaxa, moço. Ele já levantou já. Ah, tudo bem. Ô, 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 ô. Foca, vamos dar uma conversinha aqui. Cadê o Bruninho? Bruninho, vem cá. Vamos conversar aqui rapidinho. Cadê o Foca? Vem aqui, vem aqui, Bruninho. Vem aqui, Bruninho. Bom, é o seguinte, já foi acordado previamente com o Foca, ele aceitou e era 40% do valor de cada produto vendido, mano. Exatamente, mas era, isso daí era coisa comigo. Então, mas eu perguntei assim pra você. Você tá me pagando pra proteger o leilão todo ou a sua mercadoria? Você falou o leilão todo. Foi dito o leilão todo. Então, exatamente, o leilão e o leilão todo. E a gente faz parte do leilão todo. Então, e era 40% do lucro do leilão todo, entendeu? Não, velho, eu acho que vocês estão querendo que a gente ceda o braço inteiro e vocês não estão querendo ceder nada. É, então. Ceder nada. Vocês já deu nosso serviço, né? É verdade, a gente perdeu vocês mais de uma vez. Vocês foram roubados, a gente protegeu. Ó, se vocês andarem, vocês vão apanhar. Vai, 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 vai. Não vocês, eles. Vamos pra cá. Tá, é o seguinte, foi aí. É, você viu que, você viu que tava perigoso o leilão. É, é, tentaram roubar a gente várias vezes. Ó, e vamos ser honestos. Se não fosse gente que tinha sido roubado, tentaram mais de uma vez. O Phantom usava o bloco diamante, tentaram invadir por trás, tiveram cercar vocês, plantaram árvore, juntaram um botinho de briga, tentaram de tudo pra roubar. E a gente garantiu a segurança de vocês e do produto e do dinheiro. Não, mas vocês também tem que ver o meu lado. Eu não sabia de dar dinheiro. Vocês podiam, no mínimo, dar um desconto. Então, mas aí, aí você que vai falar com foca. Brinha, seguinte, ó, vou mandar a real aqui, ó. Eu, Phantom, sou o ministro de economia da cidade aqui. Você já tô vendo que você tá com dificuldade de pagar, tá dando problema com dinheiro. Se você não pagar isso, o banco já vai saber que vai ser bem difícil liberar a verba pra você pra qualquer coisa, mano. É uma escolha sua, entendeu? Deixa eu só pegar o machado aqui, que ele tá meio afiado, vou ter que testar um pouquinho aqui nos crânio rapidinho. Eu também, peraí. Sai daqui, sai daqui, mano de curioso, sai daqui. Enfim, vamos lá, vamos lá. Acho que agora... Mas vocês não acham que como o acordo não foi quando vocês podiam, pelo menos ceder um pouquinho, pra não pensar em contratar vocês? Tudo bem, ó, que tal assim, que tal assim, ó. Bruninho, 40% do valor que você vendeu ia dar um total de três esmeraldas. Vamos fechar em 10? Então, baixou um pouquinho, ficou legal pros dois lados, teve o seu desconto que você tanto queria. A gente vai ter o pagamento pela segurança que a gente devidamente entregou, você não foi roubado por ninguém. É um bagulho justo pra ambos os lados, né? Sem falar que, que nem você falou, você tem que mostrar que você tem poder de compra para o ministro da economia, né? Não, 10 esmeraldas tá um valor, um valor aqui, tá? Acho que tá desesperado por dois seguranças, ele protegeu a gente mais de duas vezes, então... Mas como é que eu vou fazer, eu vou dar metade pra cada um de vocês? Pode trocar pra mim, pode trocar pra mim, me vira com ele depois. Não, pode trocar a mão do LG, que depois a gente resolve isso aqui. Vou até me afastar um pouquinho aqui. A sua venda foi de 30 ao 31, Foca. Foi de 30, 30. Tá bom, pode ser 10 também, vai, pode ser 10 o seu. Manda aí, vamos ver. Perfeito, então. Muito obrigado, apesar de mais serviços, pode chamar, tá bom? Já é. Aqui ó, já pagar o meu também, 10 esmeraldas pros dois aí. Mano, agradeço a confiança em nós e, por mais coisas que precisar, pode chamar aqui também pra tudo. Como vocês viram, a gente não tem piedade na hora de proteger quem tá pagando bem. Nossa, é isso que pode dar, mano. Vocês viram que o banco foi roubado, a gente recuperou rapidinho. Recuperar lá na mesma hora. É, a gente tinha até TNT, tinha até elemente surpresa. Vamos lá em casa conversar? Bom, de qualquer forma, boa noite, tá bom, galera? Vamos pra casa lá, guardar o dinheiro. Tá bom, tchau. Mano, eu acho que foi um negócio que deu lucro, né? Só foi, mano. Eu nem sabia que o cara lá devia pagar também. Então, a sua parte, já que pagou tanto, eu vou te dar metade. Bom, eu tava tentando procurar mais emprego hoje, mas, nossa, eu acho que já lucrei o que eu queria, na moral mesmo. Você fala que tá tarde já, né? Eu acho que... É, eu vou perguntar as coisas pra reunião nossa, tá bom? Então, até depois, Fanto. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.